Eu sou preta Vê por que que a lua brinca Basta olhar pra mim pra ver que eu sou preta da Bahia Eu tenho a vida no peito das cores vivas No meu sangue o dendê se misturou Tenho o fogo do suor do exandante E a paciência do melhor caçador Eu sou preta Vou de encontro a alegria Minha fantasia é mostrar o que eu sou Vim de Pirajá Tô fundo pra Oxalá Pra mostrar a cor do alate salvador Eu sou preta Mãe da noite, mãe do dia Sou do cortejo, o arco encantador Filho de Leaê Grande nasce, bacinha meu amor Vou misturar o que Deus não misturou Vou me embalar, vou me embalar, vou me embalar, vou me embalar Um abraço negro Um sorriso negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sucesso Negro é a raiz da liberdade Um abraço, um abraço, um abraço, um beijo Um sorriso negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sucesso O que é? Negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é uma inspiração Negro é silêncio, é duro Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino, é amor Negro também é saudade Um abraço, um abraço, um abraço negro Um sorriso, um sorriso negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sucesso Negro é a raiz da liberdade Um abraço, um abraço, um abraço negro Um sorriso negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sucesso Negro é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade Tudo começou com a tal escravidão Onde todo sacrifício era nas costas do negão Tá tudo mudado, o negro tá ligado Pra se do futuro melhor considerar Respeito, amor, dignidade, atitude Trabalho, dinheiro, cidadania, saúde Para o nosso país, integração Para o nosso povo, paz e união Tchau Tchau Obrigado.